Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Phantom Libert, galera, DLC gigante de Cyberpunk 2077. Deixa eu aumentar um pouco aqui pra mim, que meu som tá um pouco baixo, tomara que não dê eco. Pronto. Bora lá então prosseguir a nossa jornada aqui nessa DLC. Lembrando, essa DLC se passa no meio do jogo, né? Então... Meu Deus. Muita coisa que a gente fez ali na reta final do game original não conta pra tudo isso que tá acontecendo. Estamos aqui com a presidente de Night Sea. Na verdade, a presidente dos Estados Unidos, né? Então o que você me diz? Presidente Myers. Deu muita merda. Só voltar aí no primeiro episódio que vocês vão entender. E a gente caiu aqui... A gente vê até aqui na cidade de Dogtown, porque a Songbird, que é uma trilha rede, entrou na cabeça do V, falou com ele pra ir até lá. Que ela poderia ajudar ele com o Helic que ele tem na cabeça, que nada mais é que o Johnny que tá afetando, que vai matar ele. Isso tudo a gente já sabe. E aí o avião da presidente caiu aqui, ele foi atacado e eles caíram aqui em Dogtown e aí a gente ajudou a presidente a se safar e agora estamos aqui num barracão abandonado com ela. Então, lembrando tudo que eu acabei de falar, está tudo no primeiro episódio. É... vamos... vamos dar sequência aqui. Vamos conversar com ela pra gente dar sequência aqui. Primeiro, vamos falar sobre essa roupa, né? Porque ela tirou aquele traje presidencial e colocou essa roupa. Visual novo? Arrasou! Né? Assim eu devo chamar menos atenção. Pega uma gelada. Vai beber. Acha que é uma boa hora? Olha, hoje eu sobrevivi a um acidente aéreo, a uma caça em todo o distrito e um protótipo de robô assassino. Porra! É uma boa hora, sim! Não! Acabou de ganhar meu voto, senhora presidente. E você tem título de eleitor? Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando a Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada. Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu. As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram. No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração. Kurt Hansen, autoproclamado líder... Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL direito aí fica foda. Aí, vamos ter que considerar a outra opção. Mas vamos esperar até o amanhecer. A gente precisa descansar. Surreal. Isso tudo aqui. Como assim? Já era pra eu estar em casa. Lendo um resumo da noite, com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira. Tu não tá com cara de quem sente falta. Já vejo amanhã cedo, Vera. Ela não tá aqui. Significa que ela não vem. Nem eu sei o que pode ter acontecido. Eu acho que ela não fugiu, não. Você viu os soldados do Han sem a caça? Devem ter achado ela. É uma possibilidade que me preocupa bastante. Tenho que achar ela. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou, mas a gente tem que ajudar ela. Escuta, eu sei que a noite foi calma e tal, mas você tem que sair de Dogtown. Como? Num porta-malas? O Hansen só tá esperando uma tentativa desesperada. Tá. Tem que ter um jeito. Deixa eu pensar. Conheço vários canais, eu acho que dá pra falar com um... De jeito nenhum. Eles vão me entregar pra quem pagar mais. A gente precisa de um plano. De um plano, não. De um homem. Tô falando do Solomon Witt. Há sete anos ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Sony eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Ele tá por aí, em algum lugar. O Witt é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. Um agente na reserva? Sério? Me fala mais. Isso se não for um segredo de Estado, sei lá, né? É, sim. Daqueles de fundo falso de gaveta. Digamos que você quer proteger sem interesse no território de outro país. Quando a diplomacia falha, você recorre a outros meios. Tipo um golpe militar. É uma opção. O Solomon Witt é outra, mais certa. que você vai ter que ver se você quiser. É uma opção. Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apito de cachorro. Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitão Caliente aqui perto. A FIA usava antes da guerra. O código de acesso era... 0931. Eu não sei não, hein, Vera? Tá falando do telefone fixo analógico? Aquele acidente causou uma viagem no tempo, é? Pra mandar informações confidenciais, é bom usar a tecnologia menos vulnerável a intercepções. Velhas ou não. Aquele Caliente ainda deve estar ativo. O dono gosta de antiguidade? Ele gostava de dinheiro federal. E talvez ainda esteja vivo. Lembra, 0931. Complicado demais pra mim. Deve ter um jeito mais fácil. Só ligar pra linha direta dos agentes da FIA e chamar o ramal dele. Não. É o único jeito. Aham. E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. O que é? Vai abrir um arquivo pra você no sistema da FIA. Peraí, peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real? Linha de comunicação secreta, emblema presidencial. E agora? Grita anúncio com uma mensagem cifrada? O emblema é pra sua segurança. Se o Reed não tiver certeza de que eu te mandei, ele vai te passar fogo sem pensar. Ah, não precisa fazer juramento, velho? Nada a ver fazer juramento. Tipo, olha onde a gente tá, mano. Sério? Ah, mas só pra não arrumar pra cabeça também, né? Já que a gente tá do mesmo lado, por que não? Ah, Vê. Então repita comigo. Eu vê, juro solenemente. Eu vê, juro solenemente. Que servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Mandou mal pra caralho. Caralho. Pô, isso aqui vai me fuder. Esse juramento é sério, hein? Não vou repetir o que eu disse. Não, mano. Eu trabalho pra mim mesmo. Não tem essa. Ah, mas... Bora ser patriota, né? E servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Prometo defender os valores estabelecidos na Constituição Nacional e representar seu governo com dignidade e determinação. Não, 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 não. Não dá, não dá. O V, o V não faz isso, né? Eu sou B, mudei de ideia. Formalidade não é muito minha praia. Hum, não entendo. Isso é metade do meu trabalho. Não, pelo amor de Deus. Bem-vindo à FIA. Isso aqui não dá, mano. E boa sorte, V. Não deixa esses idiotas te pegarem. Não dá, tá ligado? É, pro V isso é demais, tá ligado? Aí, fez a coisa certa não fazendo esse juramento fascistinha. É mesmo, é? Existem causas que valem a pena arriscar a vida. Mas essa aí, nem fudendo. Por que você acha isso? Porque depois que o serviço acabar, vão enfiar a mão no seu rabo e você vai ser um fantoche de carne. Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo. Que saco era aquilo. Na boa, eu nem lembro o que eu jurei solenemente. Vai mesmo ficar falando disso? Eu tenho que admitir, V. Tu é mais sábio do que eu era na minha época. Entendi, Jorn. Ah, essa fumaça aí é o abemos papa de Dogtown? Vai que o vice bateu com o Space Force 2. Curioso do jeito que eu tô, a gente tem que tomar uma decisão. Qual decisão? Bom. Ó o que eu mando a mensagem. Calma aí. Bora. Deixa eu ver. Até onde eu sei, só fiz um serviço pra você. Não vamos esquecer do nosso terrível conto com os haitianos, trilha-redes e os animais. Você não teria feito contato com os vultos sem fim. Sou sua fonte de aventuras. Em Dogtown e em qualquer outro lugar. Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar. Em vez de responder, posso oferecer um serviço. Espero que você aceite. Uma última coisa. Não sei como você passou pela fronteira de Dogtown, mas não acho que tenha sido pelo portão principal. Enfim, irrelevante. Consegui uma permissão para sua conveniência. Seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. Seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. O que é esse cara? Olá, Avessa. Se você estiver dirigindo, tem coxa. Já ouviu falar do nome Jim Jerry? A maioria das pessoas associam o nome de um dos pneus cantando. Ah, ele tá falando que ele me viu postar a corrida São 10 mil em desconto Vamos aceitar a corridinha, bem boa Ah, o que é isso? O cara arrumou briga comigo de graça Esse aí foi sacanagem Deixa eu fugir Tem que forçar a entrada? Olha só isso, Vê Tá? 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 Opa! 0-9-3-1, ainda bem que você marcou ainda, hein? Hum... Hã? Que saco! Atende aí! Aproveita e pede um cheeseburger duplo pra mim! Hã? Tem alguém aí? Alô? Essa velharia não deve nem funcionar! Ou você errou o número! Porra, e o que a gente faz agora? Quem é? Será que eu já chego me apresentando? Não, tem que ser ligeiro! O que a gente faz? O que a gente faz? Um amigo! Cara, é o Idris Elba, mano! Ele é muito foda! Pô, juro, esse ator é muito foda, mano! O melhor preço de total! Vendedor certificado! Onde eu gostei muito dele foi no... Que carro é esse? Nossa, que carro é horrível! Onde eu gostei muito dele foi no... Esse cara ali, esqueci o nome, mano! Esquadrão Suicida 2! Esquadrão Suicida 2! Adorei ele nesse esquadrão Suicida! Esse treinador Fred vai arranjar umas lutinhas de boxe pra gente aqui! Aqui deve ter uns caracas com a grossa, tá? Olha que da hora isso aqui! Nossa! Que lugar da hora! Calma! Ah não, essas câmeras são muito ruins, mano! Vou fazer uma foto legal aqui, tá? Vou fazer uma foto legal aqui, tá? Olha aí! Olha aí! Que bacana, mano! Que bacana! Dirigir em primeiro... Pilotar em primeira pessoa é foda, tá? Que bacana, mano! Que bacana! Que bacana! O que é isso? Tem carta de tarô aqui? O cotovelo do Vance tá esquisito! O cara tá precisando de um dinheiro pra gente! trocar ele. Você acha que vai falhar hoje? Porra, vai falhar com toda certeza. Um pedaço do avião foi parar na nossa cozinha. Dá pra acreditar? É o quê? Tá todo mundo bem? Os melhores lugares da praça. Esse jogo vai ficar na memória. Johnny Silverhand, fã de basquete? Essa é nova. Tu me entendeu, né? Tem outro jogo começando. E nele, a bola vai ser a nossa cabeça. A gente pensou juntinho. Tem treta rolando. Tem uma tempestade de merda das grandes. Isso sim. Tu tá jogando contra os veteranos. Sendo que tu ainda é um novato. Esses sociopatas são treinados. Fingem ser seus amigos, mas não são uma porra nenhuma. Então vai lá brincar. Só não vai cair na deles, hein? Pode falar de uma vez. Tu não confia na Myers. Eu conheço esse tipo de gente. Políticos. Pior. Dá pra tirar outra foto aqui do... Hum, dá não. Tirar outra foto do Johnny. Essas armadas. Falar não pra uma piranha de alto escalão é que nem botar a boca no cano da arma dela. E dá merda se você tentar fugir, hein? E isso de um desertor, hein? Ai, fiá, não desertou. É meio contraditório, tu não acha, não? Quando você quer sair do exército, você tem que ser sincero e admitir que cometeu um erro. E porra, eu vou te dizer uma coisa, hein? Isso exige acolhão. Desertar é coragem. Isso que é o discurso do Silverhand. Ah, pois é. Tô nem aí. Foda-se. Aprendi uma coisa. Coberto de lama e sangue. Será que foi? Já ouviu falar do burro e da cenoura? Deixa eu explicar. Os babacas ganham um fuzil, uma farda e um monte de promessas. Chega uma hora que a munição acaba, o Kevlar vira papelão e as promessas ficam onde? Elas vão pro caralho, eu imagino. Exatamente. E é aí que eles recorrem ao que chamam de valores. Você lá, se protegendo de chumbo, tomando banho de pólvora e os capitães vomitando baboseira sobre lealdade e dever. Quando aquela tal cenourinha acaba, eles partem pro lance dos valores. Aí, meu amigo, foge. Podia pensar em fazer terapia, hein? É bom enfrentar nossos demônios, Johnny. É, eu não tinha problema com eles. Até agora. É político, trilha rede militar, agente de inteligência e o coronel Hansen de sobremesa. Todo esse churume num barril de merda. Isso é Dogtown. Não se vire. Fique de olho na quadra. Suas mãos. O que está sejando? Não, não, não. Não faz isso. Tô falando sério. Então. Johnny, quem tá respirando no meu cangote? Eu vou lá saber, porra. Eu vejo a mesma coisa que você viu. Aí é foda. O cara é bom, hein? Tô com esse emblema. Significa alguma coisa pra você? Mas preciso ter certeza. Esse cara não dá moleza, hein? Quem te mandou? Rosalind. Não conheço nenhuma Rosalind. Nem você. Pô, ele é espião profissa, vê. Ela está segura? Difícil dizer. Se a gente enrolar aqui... É isso aí. Dribla ele. Alguém te seguiu? Você se deu o trabalho de conferir? Você acha que eu sou um idiota? Um amador? Você me enganou legal. Mas beleza é o que tem pra hoje. É melhor a gente ir embora separado. Não quero levantar suspeitas. Você primeiro. Não quer que vejam vocês duas mãos dadas? Reed. Filho da puta é rápido, hein? Porra, que cara maluco. Já gostei dele. Vambora lá. Caramba, meu irmão. Ei. Viu o maluco que estava conversando comigo agora? Quem? O grandão? Aquele com cara de assustar criancinha? Sim. Oh, cala a boca ou vaza daqui. O que é isso? A galera alternativa de Night City. Night City não, né? De Dogtown. O Dotton Preto. O cara é bom, hein, velho? Puta merda. O Dotton Preto. Antes de irmos, peço desculpas pelas precauções. Eu não gosto de correr riscos. Às vezes é mais fácil colar uma Lorian na costela de um Tchum, mesmo quando ele está do seu lado. Não é pessoal sem ressentimentos, viu? Nossa, ele está muito bem feito, mano. Apresentação esquisita. Mas legal te conhecer também, Reed. É uma frase que eu costumo ouvir nesses casos. Você não é do ramo, Vê. Do nosso ramo. Eu nunca me apresentei. De fato. Não mesmo. Tu me escaneou? A base de dados da polícia não vai te mostrar nada. Aham. E só a polícia de Night City tem registro das pessoas. Tá bom. Procurei suas informações nos dados da FIA. Perfil interessante. Mercenário autônomo. Nascido em Night City, Railway. E o mais interessante. Agente da FIA recebeu a nomeação ontem à noite. Só uma coisa que eu não entendo. Por que você se envolveu nesse embrólio? O cara ficou mentindo a arma em mim, mano. Ah, para ser bem sincero, ainda estou tentando entender. Não vou ficar jogando as informações assim, não. Acho que ainda estou tentando entender a situação. Pois é, eu sei como é. Quando eu recebo ordens de corrigir o erro dos outros, também fico confuso. Tá, já está mais do que na hora de a gente visitar nossa amiga em Apuros. O endereço, por favor. Só para avisar, não sei se você vai gostar disso. Fala logo. O prédio abandonado na rua Cress, oitavo andar. Eu não gosto nada disso. Você deixou ela sozinha em Dong Town? Era para eu sair passeando com ela por aí? Hum, faz sentido. Olha, o lugar parecia bem seguro para mim. Seguro? Um prédio largado em Dong Town? Não parece nada seguro. Calma. Eu tenho que atender essa ligação. Tá ligando na minha folga por quê? Até onde eu sei, você é o gerente. Olha, pergunta para o Bob. Ele está me devendo uma. É complicado. Você vai ter que se virar sem mim. Era o meu chefe. Eu trabalho como segurança numa boate. Agente especial da FIA trabalhando de segurança numa boate. Tem muito ex-policial e comandante. Eu conheço alguns. É o povo casca grossa e difícil. Depois de umas cervejas, tudo fica bem. Temos companhia. Já se prepara. Fodeu. Lá vamos, nós. Sente o meu sumo, miséria! Mãos à obra. E aí, entra no carro agora. Eles te seguiram. O que significa que podem ter encontrado a Myers? Devem ter me visto nas câmeras do metrô. Fiz o possível para ficar longe das ruas. A ideia foi boa, mas a execução não. Tomara que não seja tarde demais. Me dá muita agonia, velho. Esse jogo não tem efeito sonoro. Parece que não tem efeito sonoro. Não tem barulho do carro. Não tem barulho do carro. Hummm... Ah, não. Ah, que merda chegaram antes da gente. Puta merda. Vem comigo e fica perto. Aí é foda, hein. Os soldados do Hansen devem ter seguido teus rastros e te acharam. Temos que nos lembrar desses idiotas. Tomara que não seja tarde. Tchau, tchau, tchau. O que aconteceu? Já foi todo mundo? Falta alguém? É... Eu acho que foi todo mundo. Isso foi do nada. Se alguém entrar no prédio, se esconde, tá? A gente resolve isso. Vem comigo, vê. Então era pra isso acontecer. Então por que o Frank morreu, hein? Caralho! Algumas coisas nunca mudam. O quê? Não importa onde ela vai. Pessoas se machucam e morrem. Ah, merda. Devia ter apagado as gravações das câmeras. Fui mal. Um erro. Acontece com todo mundo. Então espero que dê pra resolver isso. Mas será que pegaram ela, mano? Se alguém estivesse tentando extrair ela a força, Exatamente. Exatamente. Desculpe, Rosalind, tá tudo bem? Eu tô bem. É um prazer te rever também. Você lembrou do meu número, né? Esse número eu não esqueço. Me diz então, Rosalind. Era pra ninguém nunca usar aquela linha, né? Eu vim parar em Night City com uma recompensa pela minha cabeça. Pareceu ser a hora certa de entrar em contato, bater um papo, reviver uma amizade antiga. Eu até diria pra gente sentar e tomar um café, Mas o tempo é curto. Preciso garantir que você chegue em Washington. Não, Reed. A gente precisa conversar antes. Nós três. Aqui. A presidente, um mercenário e um agente especial Entram no Salão Oval. A pergunta é, onde é que eu entro nessa piada? Você viu as notícias? Aham. As maracutaias do Hansen sempre impressionam. Ele não tá agindo por conta própria. Alguém da nossa casa tá ajudando ele. Faz alguma ideia de quem tá ajudando o Hansen? A Rosalind tem mais inimigos do que imagina. Esse lance é bem complicado, Reed. Eu não tava sozinha naquele voo. A Songbird também tava a bordo. Song? Eu tinha um mau pressentimento. Mas agora... Agora eu não entendo. Onde ela está agora? O V foi a última pessoa que falou com ela. Depois do acidente, a Songbird sumiu. Ela disse que ia encontrar a gente aqui. Mas não deu sinal de vida. O que você acha que houve? Não fazemos ideia. No momento, ela tá desaparecida. Reed, não preciso lembrar o que isso significa para a segurança nacional dos Neua, né? Ela é o seu prodígio, Reed. Você ensinou todos os truques que ela sabe. Até recrutou ela. Ela e o V têm uma ligação peculiar. É uma pista. A única que a gente tem agora. Oh, galera. Olha isso aqui. Isso aqui é muito foda. Nossa, olha o V é tudo duro. Isso aqui é muito foda, tá? Vocês dois têm que achar ela, juntos. Eu já morri pela causa uma vez. Não bastou? Como assim? Como assim morreu pela causa? O que a Myers contou sobre mim? Que você liderava a inteligência aqui. E que entrou em hibernação no fim da guerra. Então, ela omitiu a parte que a Arasaga tentou me matar? E que eu acabei na UTI com três buracos de bala? E que eu tive que esperar seis meses para cagar sozinho? Talvez ela tenha esquecido. Bom, agora você sabe. Eu entendi certo. Tu abandonou o Reed em Night City, deixou o cara para morrer e agora quer que ele volte direto para o caos? Na boa, senhora presidente. Tu tem uma baita dívida para pagar. Tem razão. Foi mal, Reed. Por esses sete anos. Já basta? Para a gente começar do zero? Eu estou aqui e vou ajudar. Mas só por causa da Song e do meu país. Pode me chamar de ingênuo. E você? Qualquer ligação entre vocês não explica o motivo de você estar aqui. Eu não sei quanto eles estão pagando. Mas já pensou se vale a pena? Porra, eu estou fora é foda. A Song Bud é a minha única chance de sobreviver. O relic da Arasaga está na minha cabeça. Acabando aos poucos com o meu cérebro. Parece que estamos todos na mesma página B. Podemos nos ajudar ou tentar. Também acho, Reed. Concordo. Se a gente quiser achar a Song, teremos que procurar melhor. Estou falando de reconhecimento. Vasculhar todos os cantos. Precisamos de contatos. Uns passarinhos sem medo de piar. Gente que queira ganhar por informações. Tem que ganhar a confiança deles. Em Dogtown, é pedir demais. Não vai ser fácil. Preciso garantir que Rosalind chegue em Washington em segurança. Eu te ligo depois. Obrigada. Por tudo. E paga um jantar chique depois. Você já tinha feito isso? Chamar uma presidente para um encontro? Às vezes. Tá combinado. Jantar. Só tenho que sobreviver até lá. Beleza. Tenho que fazer umas ligações. É isso. Vamos embora daqui. O que é isso? Nossa. Que roupa horrível. Vamos sair daqui. Tá. O que temos aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse fuzil é bom. Esse fuzil é bom aí, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogo está muito bonito, eu estou incrédulo. Eu troquei de console, minha experiência no Cyberpunk foi em outro console, então o jogo está bem mais bonito que o normal, o que é isso? Vou esperar ter uma ligação do Reed. Tudo foi tranquilo até agora, mas a pior parte está para vir, eu te aviso assim que sairmos de Dogtown e vê se te cuida por aí, o Hansen encheu as ruas de patrulha. Bom, vou tirar a Presidente de Dogtown. Dogdora Nossa, olha quanta missão, o que é isso? Juro, eu não sabia que eu tinha tanta missão. Cadê? Tinha que ter uma parada aqui só de Dogtown. Olha, tem uns servicinhos, olha. É toda uma nova área, né? Mas o legal é que aqui, aqui já é Night City, então a gente já volta tudo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui inteligência não é para mim não, velho. A gente pensa... Para esse episódio, então, a gente continua aqui. Aqui é a casa. Os gêneros de montes dos japoneses chegarão na terça-feira a negócios. Nossos amigos dos pau-gança vêm de outro fundo. Vaza daqui antes que você leve uma porta. Eu quero que a insuando mude em casa e seis em ponto. Deixar esse lugar tão antigo difícil. Deixar esse lugar sem gravar e para o interior. Câmbio e desligo. Ah! Ah! Boa, Armin! Pessoal! Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio da nossa série aqui da DLC de Cyberpunk. Eu vou ficando por aqui. Phantom Liberty. Eu vou te achar! Nossa, que arma boa! Pelo lado! Pelo lado! Tá tudo indo pro caralho! Eu vou ficando. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por lá. Ah! 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 AQUI É PARKERS, CARALHO! GRANADA, GRANADA, CARALHO! AQUI É PARKERS, CARALHO, CARALHO, CARALHO! AQUI É PARKERS, CARALHO, CARALHO! Eu preciso fazer aqui AQUI É PARKERS, CARALHO! AQUI É PARKERS, CARALHO! AQUI É PARKERS, CARALHO! O que é isso? Fogo! Fogo! Corra! O filho da puta é forte! Fogo! Calma! Deve ter alguma coisa aqui! Fogo! 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 Que legal! Amém. Olha só. Que vizinhança adorável. Ah. Beleza, agora vou ficando por aqui. Nossa, essa arma é feia. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Eu posso... Eu poderia mudar a granada também, né? Essa aqui, ó. Essa é a mais top que tem. Eu lembro que antigamente a granada era um item, igual o item de cura. Hoje é duas unidades. Bom. O Reed mandou mensagem aqui. Estamos a caminho, seguindo para o leste sem problemas. Espero que vocês também estejam bem. Lembre-se de ficar amaciado ainda que tal, mesmo quando achar que não é preciso. Então a gente vai ter que dar uma esperadinha. Mas enquanto isso a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazendo aqui uns... Uma missãozinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou muito fã de Cyber Pork, então estou sempre gostando. Tem como, né? Eu sou muito fã mesmo de Cyber Pork. É isso. Se você... ...lheEDOO! Eu tenho uma missãozinha. Existe um dos homens. E tem um dos homens. Eu sou muito fã. Esses homens de Cyber Pork. Não, eu estou aqui ó. Eu vou falar sobre a de Cyber Pork. Eu não estou com a deixa pena, mas eu vou ficar com a deixa pena. Eu não estou com a deixa pena. Eu tenho um dos homens. Até o próximo episódio, valeu, falou, eu fui.